A CIDADE NO BRASIL E hoje começa a rodada profissional ITF E essa rodada que é a mais importante, onde gera o ranking E pontuação profissional pra gente se manter em primeira do mundo Música 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 Viajam pra se divertir, tem a parte social muito forte E conseguem ver os jogos profissionais de bich de tênis Música Música Uma areia fina, leve, gostosa de jogar O clima, a gente está acostumado É um clima quente, úmido Então pra gente favorece bastante Música Música Estamos no Eagle Beach E este é o nosso especial árbol de Aruba É o Divi árbol Como você vê, o árbol está um pouco na parte É por causa do vento É isso Música 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 Nós temos o sol, nós temos a piscina, nós temos pessoas, nós temos pessoas, nós temos pessoas de todo o mundo, Brasil, você vem de volta, vem de volta? Aruba com a special world.